O presidente da Chevron disse hoje ao ministro de Minas e Energia que o vazamento de petróleo no campo de frade no Rio de Janeiro foi controlado e que vai lacrar o poço até o mês de dezembro. Durante reunião com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o presidente da empresa Chevron, Ali Moshiri, disse que o vazamento de petróleo no campo de frade na Bacia de Campos já foi controlado. Segundo ele, só resta uma mancha equivalente a um décimo de um barril de petróleo, em torno de 16 litros. Ele informou ainda que a Chevron está trabalhando para lacrar e abandonar o poço com segurança até o mês de dezembro. O ministro Edson Lobão ressaltou que a empresa continua operando nos outros 11 poços que explora no campo de frade, mas está proibida de fazer novas perfurações, segundo determinação da Agência Nacional do Petróleo. Eles não foram rebaixados de posição do nível A para o nível B, eles foram suspensos temporariamente para a produção, a perfuração de novos poços. Mas eles continuarão operando os poços que já possuem e continuarão com a responsabilidade de prover todas as providências em relação a este poço. A ANP suspendeu as atividades de perfuração da petroleira norte-americana Chevron depois do vazamento que começou no último dia 11. O Tribunal de Contas da União também decidiu investigar os contratos da empresa no Brasil. Inicialmente, o vazamento, que agora está controlado, foi estimado em 220 barris de óleo por dia. Inicialmente, o vazamento, que agora está controlado, foi estimado em 200 barris de óleo por dia.